Que alegria ver esse cinema lotado de gente linda, nosso público de amanhã vendo nosso cinema nacional pra vocês verem como nosso cinema tem qualidade e que o cinema não vire só de Batman e Homem-Aranha. Muita produção, bela no Brasil. Então é uma alegria ter essa sala cheia de jovens e esse filme foi feito pra vocês. Pra quem ainda não conhece Legião Urbana, quem aqui já conhece o Eduardo Mônica, a música, quem é fã de Legião Urbana... Então esse filme foi feito pra vocês e espero muito que vocês gostem e que vocês voltem mais vezes ao cinema porque é muito importante contar com esse público. Hoje nós temos aqui também, eu queria agradecer a Lúbia que está fazendo tradução de Libras. A filha dela faz uma participação no filme, queria falar da importância da acessibilidade. É muito importante que os filmes tenham legenda pra incluir quem tem deficiência adutiva ou surdos, então é muito importante. Existe uma lei, que muita gente não sabe, que todos os filmes são obrigados a ter legenda e também audiodescrição. E todos os filmes têm, nem todas as salas estão preparadas pra ser exibido o filme com acessibilidade. Mas o Eduardo Mônica terá sessões regulares aqui no Cine Brasília, contando com legenda. Então eu conto também com a divulgação de todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada ao Cine Brasília, toda a equipe, ao Dobro, que é o diretor do Cine Brasília, que possibilitou. A todas as escolas, eu sei como é difícil ter um ônibus, enfim, sempre é complicado ir ao cinema e ter essa sala cheia assim. Eu sei que é o esforço de muita gente. Queria agradecer a todos que possibilitaram e vai continuar, teremos muitas outras sessões com outras escolas. Espero que vocês gostem do filme. É um filme que fala de Brasília, fala de amor, fala de respeito à diferença. E eu gostaria depois que vocês entrassem na página do Eduardo Mônica, o filme, e colocassem lá o que vocês acharam do filme, as suas críticas, impressões. Eu gostaria muito de ter o feedback de vocês. Muito obrigada, boa tarde, bom filme. Para terminar, uma última fala para todos aqui e todas. Agradecer imensamente os professores que estão aqui, os diretores que apoiaram essa iniciativa, seja do Guará, seja de Sobradinho, Sobradinho 1 e 2. E aqui estamos no Cine Brasília, que é um patrimônio nosso, faz parte da história de Brasília e faz parte também do futuro de Brasília. Nesse caso, um filme como esse, Eduardo e Mônica, vai sensibilizar cada um de nós no fundo do coração e vai marcar na memória de cada um de vocês. Eu espero que essa não seja a primeira e a última vez que vocês estejam aqui. O cinema é uma janela para a alma e é a forma como a gente pode se conectar um com o outro. Agradeço imensamente aqui a figura da Bianca, do Rony, do Bruno, das nossas colegas aqui da equipe técnica, das nossas intérpretes e de vocês principalmente, que são os maiores interessados. Muito obrigado. Bratas de Juventude Bonita. É um prazer vê-los aqui. Muita gente não sabe o valor de um pedaço de papel, o valor de um ingresso. Muita gente não sabe o valor de muita coisa. Eu tive o prazer de assistir lá a poêmia, a repisódia que conta a história do Queen, com o meu filho, surdo, curtimos, amamos, vibramos, choramos e foi a maior alegria do mundo. Infelizmente, o cinema nacional brasileiro, ele não tem legendas. Não tinha até a data maravilhosa de hoje. Esse ingresso é um prêmio de 30 anos de luta para a cultura surda, para que o surdo tenha acesso à sua cultura, à sua história e à sua verdade. Quando estava sendo feito o filme com zaga, foi perguntado ao diretor se não iriam fazer em legendas, porque o filme iria rodar o mundo inteiro. E a pessoa responsável respondeu o seguinte, não há necessidade, porque Luiz Monsaghi é brasileiro, a língua é brasileira e o filme é brasileiro. Nesse momento, um surdo levantou a mão e fez a seguinte pergunta, eu tenho direito a ter o cinema nacional, eu tenho direito a conhecer a história do meu país, Simonal, Elis, Hebre, e essas portas da cultura para o surdo, está sendo aberto hoje através desse ingresso com o filme Eduardo e Mônica. Eu não posso falar muito porque eu não vi a geração Coca-Cola. Eu tenho 61 anos, eu vivi a geração Coca-Cola. Muito obrigado a todos e um bom filme. Pessoal, o caso precisa ir ao banheiro, ao lado direito da plateia, dentro do banheiro masculino e ao lado esquerdo, do banheiro feminino. E aí eu penso que, se possível, o professor acompanhe o aluno precisar ir ao banheiro. Seu filho da Ana, reto do Bira, seu Bira, sempre fomos nós dois contra o mundo. Quer dizer, teve uma época que nós éramos quatro, minha mãe me deu um peixinho vermelho. Eu não conheço meu pai, fui para o governo do Rio de Janeiro. A minha mãe me ofereceu, eu não é que nem. Quer dizer, eu tenho certeza que ela continua com a gente. Toda noite, quando a gente senta, para assistir novela 18, o lugarzinho que ela está lá, ninguém senta. Eu amo passar o fundamental. Eu amo os pais gelos, não sei porquê, eu não acredito. Fiz xixi em todos os peixinhos que eu entrei até hoje. Sem sensação. Eu acho que a gente é muito feliz. E tem uma questão de ir na história de... de francesa de idade, mas... A gente posta, tá? Eu não me acho feliz. Obrigado. 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 Obrigado.